Música Nós preparamos muitas surpresas, tanto para quem já tem oficina de moto, como para quem pretende entrar nesse segmento. Nós vamos falar muito sobre a parte de gestão, que é o nosso foco, e indicando os controles, como ter uma melhor fidelização de clientes, várias dicas e participando do projeto setor segmento, que o SEBRA vai estar todos os detalhes aqui na feira. E também a parte da tecnologia e novidades em termos de marcas e de como trabalhar na parte operacional. Então, os parceiros do Sindirepa e do Senai, dando toda a orientação para o empreendedor. Nós vamos apresentar cases de quem já participou dos grupos aqui do SEBRAE e as novidades para quem pretende entrar agora no próximo semestre. Música